E aí meus amigos da Youtube, continuação do vídeo Cellcoin 2020 tirando todas as suas dúvidas Então o RecargaP é um aplicativo muito bom, tem algumas coisas igual, vou dar um exemplo A maquininha de cartão deles é totalmente de graça, porém se você cancela o Prime antes do 30 dias Você simplesmente tem que pagar 120 por uma maquininha que era de graça Porém, tá escrito no rodapé, entendeu? Tá especificando tudo aqui, tem tudo escrito, eles não estão errados É igual essas entrelinhas aqui, ó, valor permitido o pagamento, pode variar de acordo com o cadastro do usuário Isso aí ninguém fala, né? Mas tá escrito, eles estão na razão Se você não leu, né? Como eu quase não leio, né? Problema da gente Ó, para o número de celular vale em seu perfil Para pagamento de boleto gerado por bancos digitais, que é o Inter Esses outros bancos que a gente trabalha aí, Neon, no Contra Será cobrada uma taxa de 2.99, ou seja, 3% Então é um valor muito alto, então aquele... Por que isso? Mas eles não estão errados também É porque muita gente tava fazendo boleto através do banco digital E pagando e ganhando, pagando e ganhando, pagando Então por causa de poucas pessoas a gente paga o pato, entendeu? Então se alguém vir pagar uma conta do banco digital com você Não pague na recarga Pay, porque você vai pagar 2.99% sobre o valor Não é eu que tô falando Tá escrito, entendeu? Então por isso que eu não trabalho com a recarga Pay Assim, tá escrito, mas eu não li, então o problema é meu, né? Então é isso aí, gente Mas beleza, vamos lá, bora pro vídeo então Então um das dúvidas é essa aí, beleza Outra dúvida, vamos lá, vamos lá Vamos pro queridinho aqui, tá o mercado pago Como que eu faço para receber conta do meu cliente? Como que eu faço? Dinheiro, receber conta não Receber conta todo mundo sabe, tá aqui, pagar conta, beleza Agora, como que eu faço para cobrar a conta do cliente? Ó, pode ser qual... não tô fazendo propaganda do mercado pago Pode ser qualquer... Qualquer... como é que fala? Maquininha de cartão, entendeu? Você vai simplesmente pegar aqui, certo? Não tem segredo, é, Zé? Clicou aqui, clicou em cobrar, beleza, já vai cobrar Quanto você vai cobrar? Ah, o cliente quer... Ele tá me dando cem reais Quantos que eu vou cobrar dele? É assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês Então vamos lá Eu vou fazer outro vídeo também, negócio de co... do valor Então vamos lá, é assim, ó Quatro... É... vamos lá, vamos lá, vamos lá Cem reais Menos quatro por cento Essa conta aqui eu não sabia não A minha esposa, ela é operadora de caixa Ela me ensinou A gente não é o dono da verdade não A gente tá aqui nessa terra pra aprender, né? Mas aí, ó Quantos você vai passar pro seu cliente? Noventa e seis reais Quantos que esse aplicativo, independente de qual seja Vai me passar? Quantos que ele cobra? Dois por cento no débito, não é? Então aqui, ó É cem Menos dois por cento Quantos que é? Noventa e oito Quantos que eu vou passar pro meu cliente? Noventa e seis Quantos que você ganhou? Cem por cento, meu amigo Entendeu? Cem por cento Dúvidas? Coloca no comentário, meu amigo Negócio de WhatsApp é complicado É muito pessoal, sabe? Coloca aí por quê? Coloca no comentário, meu amigo Sabe por quê? Porque aí eu vou fazer outros vídeos Baseado no seu comentário Faz o comentário Fala aí, outro Minha dúvida não é essa Minha dúvida é tal A coisa que não tem nada a ver com o vídeo Eu faço, entendeu? Relacionado aos aplicativos de pagamento É lógico Não vamos fugir do assunto É lógico Entendeu? Beleza Estamos aí Beleza, beleza, beleza O que mais vocês querem saber? Pra mim é só, entendeu? Aplicativo digital Isso aí não Mercado crédito Mercado crédito Eu acho que todo mundo sabe Não precisa de falar Mas vamos lá Tô aqui já Vamos falar Como que eu olho se eu tenho mercado crédito? Ó Clicou aqui Apertou em minha conta Tá muito rápido Eu acho que não Aperta pausa e volta Porque tem gente que pega rápido Ó Mercado crédito Se no seu não tem mercado crédito Sinto muito Entendeu? Você tem mercado crédito? Cara Paga Certinho Atrasou Perdeu Entendeu? Ó lá Quatro senhas de limite Como aumentar? O povo fala que é só pagar em dias Moço O meu paga adiantado Hoje é vinte e cinco Vinte e quatro de abril Ó quando vai vencer o meu Cinco de maio Eu sempre pago adiantado Nunca aumentou Pessoal do Youtube Fala que aumenta aí É mentira Entendeu? Pelo menos o meu Nunca aumentou Já pedi ajuda Eles falam que tem aqui Pagando certinho Que aumenta Mentira Beleza? Tô aqui Tô feliz Com meus mil inscritos Satisfeito Muito obrigado a todos Tô aqui pronto Pra responder as dúvidas Entendeu? É... Muito sofrimento Com esse negócio Da caixa Do aplicativo aqui Né? Da... Né? Caixa, né? De outra coisa E tal E é isso aí, gente A gente vamos indo Graças a Deus Eu tô muito ocupado O meu dia todinho Não consigo fazer vídeo Durante o dia Muito cliente Querendo ser atendido Graças a Deus Graças ao meu bom Deus Eu imaginaria Que eu ia ter sucesso Mas eu não imaginaria tanto Com a minha humildade O meu jeitinho Graças a Deus As pessoas estão dando Graças a Deus Que eu estou aqui No meu setor Na minha região Tô dando graças a Deus Falando Olha, Leito Graças a Deus Que você tá aqui Seu negócio é muito bom Você montou uma coisa Que resolve tudo Tem um concorrente aqui Meu na região Cara Não dá conta Não sei Entendeu? Não dá conta Não consegue Né? Mas assim Ele trabalha do jeito dele Agora fiquei sabendo Trabalha só até 3 horas Só até meio dia Até 3 horas E fecha Não sei porquê Eu acredito que é a questão do dinheiro Eu sou mais franco Eu sou mais real Eu bato a real Eu falo Não tem dinheiro Deixa o dinheiro aí A conta E eu vou pagar pra você Eu vou resolver seu problema Ah, tô com medo Tá com medo Tá com dúvida Tá com medo de perder o dinheiro Ou com dúvida Fala o seguinte Paga em outro lugar Ou então Fala o seguinte Vem aqui comigo Mais tarde e paga Porém Não garanto Que vou ter limite Disponível Se você chegar Eu já vou ter Pagado outras contas Na sua frente Então você deixando o dinheiro E a conta Eu pago pra você Simples assim Cliente deixa aqui É 2 mil 3 mil da minha mão Tranquilo Sem eu ter saldo nenhum Já estourei Eu pego o dinheiro dele Sabe o que eu faço? Corro lá e deposito Ou seja Vamos supor que meu capital de giro É 5 mil Eu vou ter 8 mil Mas por que? Que eu tenho que pagar a conta do cliente ainda Eu chego para a conta do cliente Pagar a conta dos outros E resolvo tudo Graças a Deus O dinheiro dá para o dia Dá para Para quase Quase o dia todo Na maioria das vezes Não dá para o dia todo Mas é isso aí gente Um vídeo mais longo Mais explicativo Um vídeo mais Sabe Detalhista É Netflix Eu vendo a Netflix Também Não pode Não pode falar Né? Pode Netflix Eu compartilho Meus Netflix Tudo trancado Tudo com cadeado Entendeu? Ah Como é que tranca a Netflix Como é que coloca o cadeado Cara Ah Isso aí eu não vou ensinar não Que não tem nada a ver com a Cellcoin Né? Isso aí Se quiser aprender Eu vou cobrar uma mixaria Para ensinar Né? Alguma coisa a gente tem que cobrar Não Mas sobre a Cellcoin Totalmente de graça Vamos voltar ao assunto Muito obrigado Vamos finalizar o vídeo aqui Valeu Tchau